Essa é a nossa série de Warfruits e muita coisa tá acontecendo. Eu me juntei com o Gontey e juntos a gente prendeu o Crazy pra conseguir roubar o Balt dele. E depois disso, cada um começou a evoluir sozinho. Tanto que agora eu troquei de fruta e tô usando a Leopardy. E andando pelo mapa da série, isso daqui tava pegando fogo. E é por isso que eu já comecei correndo em direção ao nosso navio antigo. Porque uma coisa que vocês não esperam acabou de acontecer. Isso porque recentemente eu tava treinando meu haki. Tanto que agora ele já tá no nível 4. E ele tá muito mais forte do que tava antes. Mas andando pelo mapa, olha só o que aconteceu, galera. Tem um navio pegando fogo. Eu vou precisar chegar mais perto pra mostrar pra vocês. Esse é o navio do Gontey. E ele tá totalmente destruído, pegando fogo. E eu espero que ele não tenha deixado nenhum item aqui dentro. Porque senão os itens foram queimados. Olha isso, o navio tá todo destruído. E esse é o meu antigo navio. E ele também tá pegando fogo. A minha sorte é que eu não tinha nenhum item importante. Na verdade, eu acho que eu não tinha nenhum item aqui dentro. Porque eu peguei tudo. E levei lá pro nosso novo navio. E obviamente, sabemos quem foi. O Crazy. Probável que seja uma vingança por eu e o Gontey ter nos juntado. E atacado ele pra conseguir roubar o Balti. Olha isso aí, que é isso, cara? Mano, Gontey. Eu achei que você sabia. O nosso navio tá pegando fogo, os dois? Eu achei que era você que tinha botado fogo no meu navio pra trollar, sei lá. Não, por que eu faria isso? O meu também tá pegando fogo. Na verdade, o meu já tá tudo destruído. Olha aqui. Que isso, cara? Cara, na real, talvez esperava isso. Mas que a gente trocou nosso item de lugar, né, cara? É, eu te avisei, né? Eu falei pra guardar os itens. Era uma coisa meio óbvia que ia acontecer. Sim, cara. Eu vou até habitar essa fruta aqui. Cara, que loucura. Eu acho que a gente tem que agir, cara. Porque só tem uma pessoa que pode ter feito isso, hein? É óbvio, né? A gente sabia que o Crazy ia fazer vingança. A gente sabia, né, cara? Afinal, a gente acabou com a fruta dele, né? Então, é a meta que vem que é justo ele fazer a vingança dele, né? Eu também entendi. E aqui, eu vi que você tava com a fruta uouou. Eu também tô com o mal diferente. Eu tô com a leoparde agora. Caraca, olha ali o parde. Aham, mano. Dá pra gente ir atrás dele depois, hein? É, e resolver esse problema. Oxi, o que foi isso? Oxi! Ele tava invisível! Mano, aconteceu muito rápido. Eu tava conversando com o Gotei e do nada eu escutei um barulho do Haki ativando. E nisso, o Crazy tava invisível. E começou a atacar, gente. Não teve nem como ter reação. Ó, o Gotei tá ali na frente. Eu vou falar com ele. E com certeza, o Crazy tava usando uma fruta pra visibilidade. Ele foi esperto. Ele foi bem esperto. Eu não vou negar, não. Goteizão! Que isso, cara? Você viu? Mano, esse filho da mãe chegou na gente usando a fruta da visibilidade. Nossa, mano. Que filho da mãe, cara. Eu não tô acreditando nisso. Não, bem que eu escutei um barulho de Haki ativando perto de mim. Eu achei que eu tava ficando louco. É, então foi tipo um tchum, rapidão ali. É, ligeiro, ligeiro. Ligeiro, cara. Meu pai. Sério, eu acho que a gente tinha que estar mais esperto que esse maluco agora. Porque ele iniciou uma guerra, maluco. Não, a partir de agora eu vou ficar mais esperto. Olha aí, esse pilantra. Onde você tá? Eu sabia que ele tava aqui, cara. Dá as caras aí. Dá as caras. Eu falei que ia ter volta. Vocês acharam que ia arrancar a fruta do deus do trovão e nada ia acontecer? Cara, eu acho que você tá muito ferrado. É porque ele tem... O bom dele é que a gente não tá vendo ele. A sorte dele é isso. Ah, é a... Você é muito sortudo, sabia? Mano, eu não sou sortudo. E, bom, eu quero que vocês vejam agora a recompensa. Eu resolvi o problema, tá? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Acabei de ver o look dele. Eu vou deixar vocês aí e vou embora. Porque tem muitas outras coisas que eu posso fazer. Tipo, roubar os barcos agora que eu tô invisível. Ah, pilantrinha. Ah, pilantrinha. Tá aí um presente. Tchau. É, agora o negócio começou a ficar sério. Isso porque eu acabei de perder a nossa fruta leopardo. E, opa, eu acho que o Crazy tá por aqui. Eu escutei alguém mexendo no meu baú, galera. Esse pilantrinha acho que eu não tô vendo ele, né? Então ele é desse. Deixa eu ficar invisívelzinho pra atacar. Deixa ele ver aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso hackzão. Que agora ele tá ativo. Já vou ativar a nossa raça. E cadê ele? Peraí aqui. Não foge não, pilantrinha. Eu sei que você tá aqui perto. Fugiu, né? É um peidão mesmo. Ali. Tá ali embaixo. Agora a guerra começou de verdade. Opa, aqui eu tô vendo ele paradão ali. Ah, ficou aí choca. Ele não foge não. É, ele fugiu já. E agora que ele tá usando essa fruta que fica invisível, eu vou ter que arrumar alguma forma de enxergar ele. Quem sabe algum óculos, alguma coisa que dê pra ver. Não sei. A gente vai ter que atrair isso agora. E como eu falei, a gente perdeu a nossa fruta que eu tava usando. Ali é o parque. Isso porque recentemente eu comi ela e upei até o nível máximo. E agora por segurança, eu vou levar tudo que é de raridade comigo. Todo item que é muito importante mesmo, a gente leva dentro do nosso inventário pra sempre. Eu não posso tirar mais. Como o nosso hack da observação, os nossos fragmentos e os punch up que a gente tem. Isso aqui pode não parecer, mas é muito raro. Então a gente tem que deixar guardado. O bom que as nossas frutas mais raras do jogo a gente já tem guardado. Então isso não é um problema. Bom, e agora a gente vai ter que comer outra fruta e ir atrás do crazy. E bem, olhando as frutas que eu tenho dentro do nosso inventário, eu poderia testar a OP OP ou a RE ou a Light. Qual delas será a mais forte ainda que a Leopard? E eu quero ser muito apelão de forte agora. Então a gente vai comer a Ito Ito. Pra quem não sabe, ela tem uma estratégia com os fios que dá hit kill. E não tô brincando. Então a gente vai precisar comer essa frutinha daqui. E já vou pegar até nossos punch up que a gente vai ter que upar ela. Tá, como eu tô sem fruta por enquanto, a gente vai ter que usar a nossa raça por enquanto pra conseguir pular daqui. E toda vez que eu sair do meu navio, eu vou deixar ele totalmente fechado. Se ele tiver aberto, alguém passou por aqui. E nisso eu vou saber. E de início, as primeiras habilidades que a gente tem com a Ito Ito é só essa teiazinha aqui. É, ela dá um dano bacana, cara. Ela tem 16 de dano. Até que top. E ela é como se fosse uma espada, tá ligado? Ela é tipo uma espada mesmo. Não é uma skill que se usa. Mas eu vou desbloquear as outras agora. Deixa eu pegar aqui, opa, nossos pontos. Já liberamos mais uma skill. Mas dá pra liberar mais outras. Mais uma. Só nisso já foram três skills. E quatro skills. Ok. Vamos ver quais que a gente pode estar usando agora. Vamos ativar nossa fruta. Ativá-la de novo. Conseguir a gaiola que é a que eu quero usar. Tá, eu acho que é essa daqui, não? Tá, não é essa. Essa aqui ela deixa a pessoa presa. Esses são os clones. A Rainbow. E eu ainda não desbloqueei a prisão de linha que é a que eu quero. Então eu vou ter que upar mais uma vez o nosso nível. Agora a gente vai pro nível 62. Liberamos mais uma skill. Será que é a skill que eu tô atrás? Tem que ser a prisão. É a prisão, galera. Olha que roubado. Essa prisão é literalmente a prisão mais roubada de todo mundo. Todo NPC que passa por ela toma hit kill. Além do dano absurdo que ela dá. Exemplo, esse daqui, ó. Eu vou encontrar alguém que seja muito forte pra gente testar. E o bom da Ito é que eu posso usar um outro modo junto com ela. A gente pode usar a nossa raça. Eu só vou precisar encontrar alguém que tenha muita vida pra ver se realmente é hit kill a prisão da nossa fruta. E se realmente for, a gente já pode ir atrás do Crazy. O único problema é que ele tá offline. Ó, aqui do lado tem um cara da girafa. A gente pode testar com ele. Então, bora ativar aqui a nossa prisão. Eu acho que vai acertar nele no canto, hein? Nossa, por um pouquinho que não passou nele. Tá, acho que ele vai relar no canto. Se ele relar dá certo. Eu posso tentar jogar ele pro canto, galera. É, a prisão sumiu. Não sumiu não, tá ali ainda. Eu vou tentar deixar ele preso pra testar. Ó lá, ele fica realmente preso. E funciona. Caraca, a Ito é muito forte, mano. Mas eu queria testar realmente o hit kill da teia. Parece que não tá funcionando. Aí a gente pode criar uns clones do Doflamigo também, que é nível 7. Ele vai ficando mais forte. E quando eu saio da prisão, ela meio que se desfaz. E agora pra conseguir ficar mais forte, eu vou precisar fazer duas coisas. Treinar mais um pouco o nosso haki. Isso porque é recente. Eu já treinei ele um pouco. E a gente conseguiu colocar ele no nível 4. E conseguir acabar com um NPC forte com um hit usando a nossa fruta. Tá, eu precisava conseguir atacar um NPC, cara. Deixa eu mirar naquele no canto dele. Vamos ver se vai agora. É, sumiu o item da prisão na minha mão. Eu acho que deve ter um limite pra gente usar. Então, vamos aproveitar que eu não consegui até agora. E já bora upar mais um nível pra desbloquear mais uma skill da nossa fruta. Vamos ver se vai dar certo. Liberou mais uma skill. E eu acho que deve ter mais uma skill ainda. E é por isso que eu vou gastar mais um pouquinho de Poetsu. Não, já conseguimos todas as skills que tinha. Fez esquema, ativa a nossa fruta de novo. E agora a gente tem... Opa, o Fly! Isso aqui pode ser bem importante, hein? Porque, tipo assim, se eu ativar a nossa prisão aqui, ó. A prisão ativou. E usar o Fly em qualquer uma das criaturas aqui perto de mim. Ah, não. O Fly é pra mim, né? É, eu achei que o Fly seria pra outra criatura, mas não. O Fly é pra mim. Mas, de qualquer forma, essa fruta tem tudo que eu gosto. E que é entre nós que ela é muito forte. Além desse clone, que também é absurdamente forte. Olha isso, olha o dano que o clone dá. Só o clone solou, velho. Mas o nosso haki realmente ainda tá muito fraco. E é por isso que eu preciso melhorar o nosso haki. E a gente treina ele nesse negócio daqui, ó. Primeiro eu vou ter que ativar ele. Deixa eu tirar esse modo. Ativar o nosso hakizão. Bom, e agora quanto mais hits a gente acerta nesse negócio, mais ele treina. Eu quero pelo menos conseguir evoluir o nosso haki pro nível 5. Eu acho que lá pro hit 250, ele já upa. Porque ele ainda tá no hit 215. Ó, e o treinamento tá bem mais fácil dessa vez. Esse é baixo só no jogo. Parece que quanto mais a gente treina o nosso haki, mais fácil vai ficando da gente upar. E mais forte eu vou ficando sem dúvida nenhuma. Beleza? Já tá chegando no 250 e eu não upei de nível. Então talvez upe lá pro 300. Treza os hits no caso. Então eu fiquei treinando sem parar. E galera, já estamos conseguindo chegar perto do hit 300. Eu vou precisar só comer quando eu chegar no nível 300 ali de hit. Porque eu tô com fome. Vamos ver se eu vou upar de nível. Só mais um hit. E upei de nível. E agora ele tá no nível máximo. E a gente tem 35 de up de dano da nossa espada. Caraca, muito forte. Ela vai dar praticamente o dobro de dano. Mas bom, pra ele pegar esse upgrade, a gente vai ter que tirar e colocar de novo. Ixi, ele tá em cooldown. Então não vai dar certo agora. Mas na teoria, eu vou dar no total praticamente com 60 de dano, digamos assim. Vai ser hit kill no pessoal. Porque eu também uso a nossa raça Lunarian. E ela dá mais 4 de força. Então, quando eu encontrar o Crazy, a gente vai dar um tapa nele e já era. Pelo visto, a gente vai ter que se aliar agora com o Goten. Então, a gente vai ter que deixar o plano de atrás do Goten pro futuro. Não pra agora. Aí, beleza. O Haki já voltou. Antes de eu ativar, eu vou ter que encontrar um oponente digno pra gente. Publicado aqui agora, eu não posso sair por aí. Mas eu tenho um fly da Itoito. Então, isso vai ser muito bom pra eu poder me locomover pelo mapa. E o voo da Itoito é muito rápido, cara. Vamos caçar alguém bem forte pra eu conseguir brigar. Mas bem forte mesmo. O cara da girafa tá aqui. Ele não é tão, tão forte assim. Mas eu acho que vai servir pro nosso teste, tá? Ele é rápido. Eu não precisava de alguém tão rápido assim. Era pra ser mais lento. Mas eu acho que vai dar certo. Ele tem que estar me seguindo. Porque aí, a gente pega os fios da prisão. Vamos ativar a fruta. Ativar de novo. E ativa a prisão. Uh, por pouco que os fios não pegou nele, hein? Mas eu acho que se eu prender ele e jogar ele pro canto, pode dar certo. Legal, agora eu acho que vai dar certo, galera. Eu só preciso atrair ele pra cá. Eu não posso sair da prisão. Senão, ela meio que se desfaz. Eu precisava tentar arremessar alguma coisa nele pra chamar atenção. Mas ele não vai querer vir em mim. Talvez eu possa usar isso aqui, hein? Olha lá, acertei naquele marinheiro. E ele com certeza vai querer vir atrás de mim, hein? Ah, já sei o que eu posso fazer. Usar a skill da nossa espada. E acertou no cara da girafa. Ó, ele vai vir, ele vai vir. Ó, o marinheiro. Cês viram? O marinheiro chegou perto da linha e já se lascou todo só com um tapa, mano. É por isso que eu falo. Essa linha daqui é hit kill. Então, todo NPC que a gente for brigar, é só a gente colocar a sapizão e já era. Se ele tentar vir atrás de mim, ele mora, hein? Mas eu vou desfazer ela por enquanto. Porque agora a gente precisa de uma coisa mais importante ainda. Já tem uma fruta boa, tem a nossa raça. E uma espada muito boa. Só ficou faltando a gente despertar o haki do rei e fazer as rides pra despertar a nossa fruta. Porém, pra conseguir as rides, eu vou ter que conversar com o nosso parceirão do Flamigo. E é onde ele tá no mapa agora. Tenho bem aqui, show de bola. Deixa eu falar com ele. E como é que funciona? A gente precisa comprar esse item. Uma raid iniciar. Mas eu preciso ter duas estrelas. E é assim que a gente consegue estrelas, trocando frutas. Vamos ver qual fruta eu posso trocar. Gomu Gomu, a Op Op a gente já tem. E eu precisaria ter mais uma Op Op. Ó, dá tempo a gente pegar? O Deus Nican. Entre outras coisas. Mas por enquanto, a gente precisa conseguir uma Gomu Gomu, uma Mera Mera ou uma Op Op. Porque quanto mais ride a gente faz, mais forte a nossa fruta vai ficando. Agora vamos colocar o fly da nossa fruta. E eu vou atrás agora de melhorar um pouquinho mais o nosso haki e o nosso nível. Porque a minha ideia é fazer as rides e ficar mais forte possível. E Crazy, me aguarde. Eu tô chegando.